Música Próximo, pode rolar pra ele E vem chumbo grosso pra dentro da área Autoriza o árbitro Autoriza Mandou Quase, quase que saiu o primeiro gol 0 a 0 É jogo de semifinal, é jogo decisivo Quem vai para a final pra pegar o time do Juá? Será a Arueira? Será o time da Pedra? Manda a bola pra frente Quem tira? Tira o Léo, manda pra frente Chegou, bateu! Gol! Gol! Do time da Pedra! Que infelicidade do goleiro Quete A bola fraquinha, fraquinha Como é difícil essa vida de goleiro Como é difícil essa vida de goleiro Bola fraquinha Fácil de De segurar, mas E vem E vem pra bola o Valério Manda pra frente o Valério Sai o goleiro De soco Tentou O Rudinho Não conseguiu Vem o Ian Faz a proteção Não Saiu Não foi bem Trabalhada a bola Olha novamente Chega o Catuca Tirando a tranquilidade Trabalha com o Valério Recebe o Nailton Nailton Tentou Vai Chega Quase, quase que encobre o goleiro Vai pra cima agora o time do Bahia de Arueira Autoriza Valério Quem chega Chega Tirando Ali o Matheus Tentou o Nailton A bola é interceptada Trabalha com o Ian Ian vai pra cima Trabalha o Ian Novamente Chega essa bola Quase, quase que o Valério faz Bola Tem jogador também ali Que é o Ian Que é muito perigoso na bola aérea Vai Chega Tira ali o Léo Tenta o Valério Bola por cima Mas Chega Vai chegando Agora vai bater O Guga na trave Sem nenhuma pressa o goleiro Maicon Recebeu Vai pra cima o Maicon Vai tentar Vai bater Chega o Neinhas Com o Lucas Que tenta uma ligação direto Recebeu o Valério Vai pra cima o Valério Tentou Nailton Recebe de cavadinha Quem vai chegar Ninguém chega Ele gira a bola Pro lado de lá O Maicon Espera A bola aqui cá E a bola Kikoi saiu E é bola Pra o time De Arueira Cato Bateu Defesa Em bola Pra dentro da área Quem sabe agora O gol de empate E vai pra bola O Valério Autoriza Quem vai chegar Chega o Lucas Chega Ninguém chega Porquito Pelo camisa 99 O Matheus Mas ainda tem jogo 22 minutos Maicon Recebeu o Maicon Falta em cima Vai autorizar o árbitro Autoriza Chegou Bateu Quase Me parece Que o Nailton Vai cobrar Rolou Bateu Tone Bateu Pra fora 27 minutos Chegamos Aos 27 minutos Do primeiro tempo Estamos Quase que Terminando O primeiro tempo Mas vem bola Dentro da área Gol Do Bahia De Arueira Aos 27 minutos Do primeiro tempo O Valério Faz um golaço Que golaço Do Valério O placar Tá de um a um Um pra o time Do River Plate Um também Pra o time Do Bahia De Arueira Que golaço Do Valério O torcedor Estava comentando Que o Valério Dali É um perigo Autoriza o árbitro Bola dentro da área Quem vai chegar O Nailton Chega Mas quem chega Ali é o Maicon Chega Chega Com muita vontade E a bola Fica com o Luan Trabalha com o Richel Vem o Guga Tentou o Guga A bola Mas a bola Fica nas mãos Do Quete Valério Vai tentar Bater o Valério Fica com ela O goleiro Errou o passe Nailton Faz a proteção Não conseguiu Ficar com ela Vem O time Com o Neinha Neinha Sofre a falta Rosa E a bola Fica com O Lucas Manda a bola Para frente O Lucas Quem vai chegar Chega o goleirão Tirando de soco Mas E tome bola Dentro da área Vem bola Dentro da área Quem vai chegar Ninguém Chega Mas o árbitro Trabalha Lucas Lucas Trabalha Com o Catuca Vai para cima O Catuca Bateu O Catuca Longe 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 Do gol Não conseguiu Ficar com ela O time do Bahia Mas fica com o Luan Do River Plate Chegou Quase Quase Que a bola Chega até O Neinha É escanteio Para o time Do River Plate Quem sabe Agora Quem sabe É o gol Do River É bola Dentro da área Quem vai chegar Chega O Matheus Esse jogo Quem fizer um gol Fica um pouco Perigoso E trabalha Valério Recebeu Nailton Vai chegar Quase Que a bola Chega Maicon Passou Maicon Viu aqui O Guga O Guga Botou na frente Do Catuca Vai chegar Na pedra O Guga E que salva Agora De Arueira Tomar o segundo gol Quem sabe Agora O árbitro O árbitro Marcou Mas A bola Fica novamente Aqui com o Valério Que manda para dentro da área Quem chega Fica com ela O goleirão E espera a chegada Do companheiro Não chega Mas Agora Devolve aqui Com o Catuca Catuca Vai chegar Vai lançar Dentro da área E a lança Mas quem fica com ela É o goleiro O time da pedra Para a final Autoriza Quem Vai chegar O Maicon Chega Mas manda Lula De número 6 Agora O Luan Trabalhou Com o Luan O Richel Recebeu o Luan Tentou o Luan Mas Voltou Fica com ela O que O Luan 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 A CIDADE NO BRASIL